Arroz, ovo e frango, uma combinação perfeita. Venha conferir. Em uma panela aquecida, adicione azeite a gosto. Adicione 200 gramas de frango cortado em cubos à panela. Vamos selar os cubos de frango. Acrescente uma pitada de ervas finas. Tempere com páprica. Misture bem os ingredientes. Coloque 80 gramas de cebola picada. Misture novamente. Em uma vasilha separada, coloque duas gemas. Acrescente 170 gramas de iogurte. Acrescente também chimichurri a gosto. Misture levemente. Em seguida, separe 200 gramas de arroz cozido. Misture bem. Bem misturado, reserve. Em uma tigela, acrescente azeite. Espalhe bem por todo o fundo e nas laterais. Pegue a mistura e despeje toda em sua vasilha. Adicione os cubos de frango com cebola por cima do arroz. Vá arrumando pelas laterais. Coloque o arroz uniformemente sobre a camada de frango. Espalhe bem. Cubra a tigela com papel alumínio. Asse no forno por 25 minutos. Desfrute desta deliciosa combinação de sabores, onde o arroz simples se transforma em uma verdadeira obra-prima com o toque do frango suculento e dos temperos cuidadosamente selecionados. Uma experiência gastronômica que encanta paladares e enche a mesa de satisfação. Espero sinceramente que tenham apreciado este prato maravilhoso. Agora, compartilhem-no com seus familiares e desfrutem de momentos memoráveis juntos. Até a próxima! Um abraço caloroso a todos!